Alô, meus amigos do nosso canal do YouTube, que é o João Manuel Caneta Azul. Estou aqui na Avenida Litorânea, na mira da praia, com o meu amigo safoneiro, João Alessandro. E o meu amigo, Dogo Original. Estou aqui tomando banho pela primeira vez. E a minha amiga, Karen Teixeira, está aqui junto com nós. E vou mostrar para vocês a nova música que estou fazendo para vocês, meu povo. É um shot, banda de gente dançar. Puxa aí safoneiro! Quero, quero, quero a massa Ferreira. Massa Ferreira você não pode ir embora, comigo agora você não pode mais dançar. Massa Ferreira, o tanto eu te amo, Massa Ferreira comigo quero namorar. Quero, quero, quero a massa Helena. Quero, quero ter um amor e tenho pena. Quero, quero ter uma maçalena Quero, quero ter um amor e tenho pena Falar de mim, eu não posso escutar Falar baixinho, você quer me namorar Falar de mim, eu não posso escutar Falar baixinho, você quer me namorar E aí, meu povo! Se inscreva no nosso canal do YouTube Quer jogar, Manoel, Caneta Azul Dê um like pra nós, ativa o sininho Para você ver vários vídeos de Manel Gomes, meu povo!